Python tem orientação a objeto e tem recursos que vão deixar o PHP, o Java ou o C Sharp no chinelo. Eu recebi uma dúvida aqui pedindo para explicar um pouquinho mais sobre orientação a objeto no Python. Deixa eu colocar meu terminal aqui, porque a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, elucidar, é essa questão, é orientado a objeto, não é orientado a objeto, tá? Você pode escrever um arquivo num paradigma completamente funcional. Então eu vou escrever aqui um módulo no Python aqui, um arquivo. Vou colocar uma documentação, funções úteis. E vou escrever dentro desse arquivo aqui uma variável, vai se chamar x a minha variável. Vou criar uma função aqui. Soma dois números, é a documentação dela. E retorna a mais b. Beleza? Então eu estou simplesmente escrevendo uma variável, uma função, num paradigma completamente funcional. Não tem nada de orientação a objeto aqui. Bom, agora eu vou abrir aqui o console do Python. E vou importar esse meu arquivo, import funcional. Opa! Funcional. Desse jeito. Muito bem. Agora, olha só, se eu der um help em funcional, você vai ver aqui que funcional é um módulo do Python que tem funções úteis, que está nesse arquivo aqui, funcional py. Ele tem como dados um x, que é igual a um, e como funções uma soma, que soma dois números. Então ele tem uma documentação do próprio módulo. Eu posso chamar funcional.x, eu posso chamar funcional.soma, e passar os dois números aqui. Ou seja, é diferente daquele include do php, por exemplo, que ele inclui tudo para dentro de onde você está, a não ser que você trabalhe com orientação a objeto. No Python, quando você inclui um arquivo, quando você importa um arquivo, o Python vai para você criar um objeto e pegar as variáveis, pegar os métodos, as funções desse arquivo e transformar em propriedades desse objeto, desse objeto módulo. Se eu mandar imprimir aqui, só funcional assim, opa, estou pondo o T toda hora. Ele vai me dizer aqui, esse é um objeto módulo, é um módulo funcional. Então isso faz com que a gente possa trabalhar boa parte do tempo em Python com um paradigma completamente funcional, sem preocupação com orientação a objeto, e o código não é uma bagunça. As coisas estão separadas em seus lugares, tudo direitinho aonde deveria ser. Então, por conta disso, a maioria das pessoas que trabalha com Python trabalha a maior parte do tempo com programação funcional, sem orientação a objeto. E você, tudo no Python é objeto, você está trabalhando com objetos, não precisa necessariamente escrever classes, fazer heranças, para escrever código bom em Python. Por isso, muita gente diz, ah, Python não é uma linguagem orientada a objeto. Não é verdade, pelo contrário, tudo que eu estou lhe dando aqui é objeto. E sim, você pode escrever classes. Então, deixa eu criar um arquivo aqui agora. Vou chamá-lo de o.o.py. Vou escrever uma classe aqui, o nome da minha classe vai ser pessoa. A minha classe vai ter um inicializador. A pessoa vai ter nome e idade. Vou copar ele aqui me ajudando aí. Então, toda pessoa tem nome e idade. O inicializador vai colocar um nome na pessoa e uma idade na pessoa. Eu vou criar um método aqui chamado DigaOi. Desse jeito não, é Python, né? Tem que ser assim. Muito bem. DigaOi. E simplesmente imprime Oi, meu nome é fulano e tenho tantos anos. Aqui embaixo mesmo, eu vou escrever um testezinho. P é igual a uma pessoa cujo nome é Joaquim e tem 20 anos. P.digaOi. Vou executar esse código e olha a saída aqui embaixo. Oi, meu nome é Joaquim e eu tenho 20 anos. Quer dizer, orientação objeto, classe, propriedade, método, tudo ali. Do mesmo jeito que você tem nas outras linguagens. A gente não vai gastar tempo agora olhando os detalhes da sintaxe, nada disso. Mas está feita aí a orientação objeto. Legal? Vou criar uma outra classe aqui chamada Robô. O robô não vai ter construtor, não precisa do construtor. O robô vai ter um método chamado conectar imprime ping. Então, R é igual a um robô r.conectar, desse jeito. Vou executar e está lá, olha só. O Joaquim disse Oi e o R pingou, conectou. Legal? Tenho duas classes agora. Vou fazer herança e olha o que dá para fazer no Python. Vou criar aqui uma classe chamada Programador. O Programador é uma pessoa e também é um robô. Então, o Programador, além das coisas que o robô sabe fazer e que uma pessoa sabe fazer, o Programador também sabe trabalhar. Então, aqui agora eu vou criar uma terceira pessoa aqui. Vou chamar de X. Que é uma pessoa chamada Manuel e que tem 23 anos. X sabe dizer oi. X sabe conectar. E X sabe trabalhar. Beleza? Então, olha só. Opa! Pessoa não é um programador, né? Não adianta nada eu usar a classe pessoa de novo aqui. X é um programador. E olha lá. O Joaquim sabe dizer oi. O R sabe conectar. E o Manuel sabe dizer oi, sabe conectar e também sabe trabalhar. Quer dizer, tenho aqui herança múltipla no Python. Facinho, simples de fazer. Olha essa sintaxe, cara. Olha a quantidade de código que a gente escreveu. Realmente bem pouquinho, né? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre sobrecarga de operadores. Que é um recurso maravilhoso da orientação objeto no Python. Para não perder o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora. Clica aí para se inscrever. Se você já é inscrito, clica no joinha, no like. Para o pessoal saber que você gostou desse vídeo. Para eu saber que você gostou, clica no like aí. Beleza? Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação. Vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante. É insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!